Olá, meus leitores lindos! Aqui é a Sté e eu sei que eu demorei pra fazer esse vídeo, mas é porque eu queria todas as informações certinhas pra vocês e ainda tem muito de BNL pra lá frente, então eu acho que vocês ainda vão conseguir, assim, aproveitar esse vídeo. Eu tenho aqui algumas dúvidas que eu juntei de vocês, que vocês foram me perguntando durante o... durante esse tempo aí, por comentário e tal, e algumas que me perguntaram pro Twitter ou Facebook, enfim. Enfim, algumas dúvidas aí, eu espero que sirva de alguma coisa, se você tiver outra dúvida, me pergunta aqui que eu tento arrumar a resposta pra você. Então vamos lá, vou pegar algumas perguntas aqui que vocês fizeram pra mim. Então aqui ó, na programação existem autógrafos e palestras com os mesmos autores. Se eu não quero autógrafo, preciso pegar senha? Não precisa, eu já vi até quando eu fui pegar o autógrafo da Marianne Kiss, que eu consegui o autógrafo dela. Primeiro ela deu uma palestra, né, falou com uma galera ali na área cultural do BNDES e depois ela deu os autógrafos dela, então era separado. E aí eles me falaram, pra assistir as palestras da Arena Cultural, não é necessário tirar senha, é bem grande lá, cabem 550 pessoas, mas quem tá fora consegue ouvir, porque é um espaço aberto, então não tem problema. Mas para as sessões do Salão de Ideias, apresentações do Cozinhando com Palavras, tem um número limitado de 150 a 120 lugares, respectivamente, é necessário retirar de 100 a 30 minutos antes do início do programa que você quer ver. Se eu comprar um ingresso pro final de semana, eu posso entrar todos os dias no final de semana? Não, é um ingresso por dia, tem a diferença ali, seu ingresso vai vir com a data. Me perguntaram também se você podia comprar lá pessoalmente, pode comprar pessoalmente, porque as filas lá são maiores, então se você puder comprar em casa, imprime em casa melhor. Quem não paga pra entrar? Meia entrada pra estudantes e matriculados do Sesc Credencial Plena, eles escreveram lá, estudante também de faculdade, eu vi muita gente perguntando se IRA valia e vale sim. Menores de 18 anos e maiores de 60 anos não pagam. Também no dia 30 de agosto, quem for fantasiado de cosplay não paga a entrada, mas precisa caprichar na caracterização, não adianta você dar um migué que não vai funcionar. Editores, livreiros, distribuidores, gestores de biblioteca, universidades, escolas, ONGs, além de professores, autores, agentes literários e outros profissionais, tem acesso gratuito à Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Porém, é necessário fazer a credencial no site. E quando eu cheguei lá, eu vi que também tem alguns balcões fazendo, então eu acho que dá pra fazer a credencial lá também. Tenho 15 anos, posso ir na Bienal Internacional do Livro sozinho? O que eu vi no site é que não é permitida a entrada de menores de 16 anos desacompanhados de pais ou responsáveis. Então se você for com a escola, você tem que ter um responsável por você lá junto pra você poder entrar. Aí me perguntaram, uma coisa que muita gente me perguntou, e eu demorei um tempão pra conseguir descobrir, só mesmo quando eu peguei o autógrafo da Mary Ann Kiss que eu consegui, é que seus pais podiam entrar junto na área de autógrafo sem ter que pegar a senha. E sim, menores de 18 anos podem entrar acompanhados de pais ou responsáveis. Pais ou responsáveis, não é colega, amigos, é pais ou responsáveis, tá? Porque aí a pessoa que tem menor de 18 anos pode entrar. Quem pegou a senha do autógrafo precisa comprar ingresso pra Bienal? Sim, precisa ir pro dia que você vai entrar, né? Quem me perguntou sobre os autógrafos acabou as senhas de tudo, não tem mais senha. E gente, fiquei muito, muito feliz, porque eu fui pegar meu autógrafo da Mary Ann Kiss e assim, foi super organizado, foi muito organizado, assim, eu fiquei muito feliz, porque eu não fiquei acho que nem uma hora na fila, ela conseguiu atender todo mundo, foi muito especial, foi muito organizado, a gente acabou, acabei até fazendo amizade na fila, então tava tudo muito, muito, todos estavam muito civilizados, tava assim, clima bem legal, isso foi um avanço muito legal da Bienal, mas infelizmente todas as senhas já foram esgotadas. Porém, tem autores que tão autografando nos stands, então assim, você tá passando pela feira, você vê muito autor, então fiquem ligados também, vão atrás aí do autor que você gosta, de que vocês gostam, porque provavelmente tem assim, ele pode estar ali autografando no stand da editora, porque essas áreas que precisam de senha são pra autores maiores, que realmente tem um público muito grande, então pra controlar eles colocaram nessas áreas. Qual a forma mais fácil de chegar na Bienal do livro? Eu utilizei o Uber, eu moro meio que perto da Bienal, assim, e eu odeio táxi, não consigo andar de táxi, então eu usei o Uber pra todos esses dias praticamente, acho que teve só um dia que eu fui de ônibus, mas a maioria eu fui de Uber, porque de Uber eu levo 15 minutos e de ônibus eu levo 1 hora e meia, por causa do trajeto, enfim. Então você pode usar o Uber por aí, e se for a primeira vez que você estiver usando o Uber, eu vou deixar aqui um código que você pode usar e você tem 20 reais de desconto na sua primeira corrida. E gente, super indico, porque eu sou uma pessoa que uso muito Uber, eu indico pra todo mundo. E aí se você ainda nunca, se você nunca utilizou, esse código só serve se você nunca usou. Eu vou deixar aqui, você pode utilizar aí na sua primeira viagem. Mas pra visitantes que vão utilizar o metrô, além da facilidade e rapidez, vai ter um transporte gratuito, que tá circulando ida e volta lá pra Bienal, saindo do Tietê, da linha azul do T... É Tietê? Ele é português, é Tietê, na verdade. Colocar o Tietê é errado. É no metrô, a linha Norte-Sul, né, que é a linha azul, durante os dias da semana e final de semana. E vai ter ida e volta durante os finais de semana do terminal rodoviário Estação da Barra Funda. Mas aí é só de final de semana. Na linha azul são todos os dias, na linha vermelha é só de final de semana. Funcionar é uma hora antes da abertura e até uma hora após o fechamento do evento. Então você pode ir antes e pode voltar depois, né? Se for de carro, o valor do estacionamento do pavilhão tá por R$40,00 pra carro e R$30,00 pra moto o dia inteiro. Só que, gente, lota muito rápido. Todos os dias que eu cheguei lá de manhã já tava lotado. Então, sei lá, tenta se organizar. E assim, é ruim pra estacionar ali perto. Não é muito fácil não, viu? Eu falo porque é um lugar meio isolado, assim. Vai ter guarda-volume e chapelaria? Sim, tem. E o serviço custa R$20,00. Posso fotografar e filmar na Bienal? Pode. Você pode fotografar o que você quiser. Não tem problema, não. Essas foram algumas perguntas que vocês fizeram. Aí alguns dados que são legais vocês saberem. Tem Wi-Fi lá dentro. Funciona mais ou menos, assim, mas funciona. E 3G... O meu 3G não pega muito bem lá dentro. Eu tenho claro e, sei lá, o meu 3G dá umas osciladas, assim. É meio difícil me manter conectada ali dentro. Os corredores estão muito mais largos, muito mais largos. Então, assim, tá muito legal pra andar. Todos os dias que eu fui não teve, sabe, nada multidão, assim. É um programa bem família. Eu vi muita família. Gente, que... E aí eu falo de algumas coisas, né, que eu preciso falar. Eu não comprei nada ainda. Eu fui, né, nesse final de semana na Bienal. Eu não comprei nada. Porque eu fui lá pra ver mais mesmo. E porque, gente, eu não tô podendo mais comprar livro. Vocês não têm noção de quantos livros tem na minha estante. Até eu vou ver se eu faço uma limpa depois. Tá legal os preços. Em algumas editoras, outras nem tanto. O que eu indico pra vocês é vocês consultar... Tipo, levar uma wishlist com o preço mais baixo que você já achou desse livro. Que é o que eu faço. Mas tem estantes que estão com livros por 5, 10, 15 reais. Então, assim, tem sim oportunidade pra você comprar. Eu posso te dizer pra você levar um lanchinho de casa já. Leva água de casa também. Acho que é mais legal pra você. Se puder, vá com mala de carrinho. Eu peguei uma mala de carrinho emprestada de uma amiga minha. Sério. É outra vida. Outro mundo, assim. Eu super indico pra vocês. O que mais que eu posso dizer aqui é útil. Lá tem bem mais opção pra comer esse ano. Achei muito mais opção pra comer. Não é tão barato, mas também não tá nada absurdo. Tá ali no nível de São Paulo, sabe? Não tá nada absurdo. Pra quem vive em São Paulo já tá acostumada. E quem vem de fora, às vezes, acha meio caro. Mas se você puder levar barrinha, essas coisas, eu acabo não comendo na Bienal. E é super ruim isso. Eu fico horas sem comer. Eu levo as coisas comigo e esqueço. Não façam isso, porque você vai passar mal. Uma dica muito importante que eu deveria ter feito. Não, né? Não fiz. Se você tem alergia, rinite, sinusite, já toma o antialérgico. Eu passei mal. Tô até o final de semana agora. Tive que fazer inalação, caramba. Se você tem um problema respiratório, já toma o antialérgico pelo seu bem. E demais, gente. A Bienal tá incrível. Tá bem melhor do que a última. Assim, eles realmente se esforçaram pra fazer uma Bienal mais legal. Eu tô muito feliz com o resultado. Assim, foi uma experiência muito legal. E quem quiser me encontrar, eu vou estar agora no sábado e no domingo. Dia 2 e 3. É 2 e 3. Eu vou estar lá na Bienal, então venham falar comigo. Eu vou adorar vê-los. E eu tô com o marcador, então quem me vê, vem pegar o marcador comigo. É isso. Se você tiver qualquer outra dúvida, me manda aí que eu vou tentar resolver pra você. Um beijo e até o próximo vídeo.